O Chão Fim da manhã, nem sei se é dia Já nem penso depois de três cigarros Eu ignoro o desabafo de uma garota do mar Que há de me bastar Meus lábios estão salgados de saudades De Robert, Robert, quem vai? Robert, Robert, quem vai? Mas nada vai mais dissolver a ironia De poder te ver Sem tuas roupas, com teus segredos Já nem penso depois Desolado, só com a distância De uma garota do mar Que há de me bastar Meus lábios despedaçados de saudade De saudade De Robert, Robert, Robert Robert, Robert, Robert Que o que vem Vai, vai, vai Mas vem quem vai Morrer primeiro Morrer segundo Morrer terceiro Robert, Robert, Robert Robert, Robert, Robert Tanta coisa vai e você não vê Que a insegurança, tudo que você Deve aceitar Deve aceitar Tenta ser Melhor Que a vida é muito mais do que esquecer Robert, Robert, Robert Robert, Robert, quem vai? Q. Bele aceitim Aplausos 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 Obrigado.